É o Salvatore! E como é que é pessoal? Salvatore na área! Já não começava um vídeo assim há muito tempo Até porque já não fazia um vídeo assim há muito tempo Um vídeo que não seja react Porque hoje eu queria descontrair um pouquinho E queria fazer uma tier list E mano, pensei assim O que é que eu vou fazer de tier list? Tem muita coisa que eu gosto de fazer tier list Mas eu pensei na melhor ideia possível Aqui para o canal Nós vamos fazer uma tier list De todas as skins Salvatore React Que já existiram Este vídeo vai ser muito bom Não só para mim porque vai ser muito divertido Mas também para vocês que sempre tiveram dúvidas Sobre o canal e sobre a história Do Salvatore React Vocês alguns sabem que tem uma história Mas não sabem bem a história Se bem que este vídeo não vai ser tão focado na história Talvez quando chegarmos aqui A parte da máscara Eu começo a falar um pouquinho mais da história Da lore e tudo mais Mas por enquanto temos aqui 30 30 skins Salvatore React É esse o número gente Para quem me perguntava sempre em live Quantas skins Salvatore React nós temos Temos 30 Eu não sabia que eram 30 Na verdade são 29 Mas vamos fingir que é 30 Tá ok? Neste vídeo eu vou classificar Todas as minhas skins Que já gravaram no Salvatore React De péssimo Muito ruim Ruim ok? Bom, muito bom Incrível E GOAT Eu estou até meio sem graça Porque eu já não sei gravar vídeo Sem ser numa skin Portanto peço desculpa Se eu parecer um pouco tímido Tá ok? É o Ricardo que está aqui Tá? Já não é nenhum Salvatore Salvatores estão todos aqui E eu vou metê-los Nesta tier list Eu acho que vai ser muito divertido E para você que tem dúvida Sobre alguma skin E tudo mais Mano, porque é que a diferença Hoje em dia é tão grande Do Salvatore Coringa Para o Margin de Salvatore Porque é que Teve muita gente que ficou até chocada Com o regresso do Margin de Salvatore Não é? Que estavam habituados ao Coringa Que é uma skin mais tranquila E do nada veio o Margin E vem quebrando tudo Tem gente que até ficou meio desiludida Porque gostava mais do Coringa Tem muita coisa para falar aqui Mas primeiro Vamos tratar das skins de 2020 21, 22 Depois 23, 24 Já vou contar um pouquinho mais A história das skins e tudo mais Deixem like neste vídeo gente Se inscrevam no canal Vai ser muito divertido Eu estou realmente tímido Eu não sei gravar vídeo Sem ser usando uma skin Uma skin Salvatore Mas enfim No fundo espero que vocês gostem Deste vídeo aqui Eu vou com certeza divertir-me muito A fazê-lo E para quem lá está Quer saber mais sobre a história mesmo Esperem até chegarmos aqui A parte da máscara Onde já tem os Margin e o Coringa Aí realmente tem uma história Um pouquinho mais desenvolvida E tudo mais Mas estas partes também têm a história Portanto fiquem aí para ver o vídeo todo E deixem a sua tier list no comentário O Salvatore React já tem 4 anos 4 anos de muitas skins Decido muitas personalidades Digamos assim Eu sou apenas uma pessoa Mas em 4 anos Eu mudo de opinião E mudo de estilo De fazer vídeo E tudo mais Uns vídeos mais agressivos Margin e Salvatore Uns vídeos mais calmos Salvatore Coringa Outros vídeos medianos Portanto Vamos lá começar este vídeo Que eu estou muito curioso Bom são 30 skins Então eu vou tentar ser rápido Está ok Ah e todas as skins Têm nome oficial Olhem só Que só os moderadores sabem Que era o nome oficial Da skin Vocês não sabem Mas agora vão saber Porque eu vou dizer o nome oficial De todas as skins Que estão aqui Alguns de vocês Já sabem os nomes De algumas skins Mas outros não sabem Mas todas as skins Têm o nome Todas as skins Salvatore React Têm o nome Vão saber aqui neste vídeo Quais são os nomes Vamos começar então por ele Salvatore Clássico Vou botar aqui no ok Mas ainda não é ok O que é que eu posso dizer Sobre o Salvatore Clássico O Salvatore Clássico Era um moleque De 19 anos Que tinha um sonho Basicamente assim Não é que era eu O Salvatore Clássico Ainda sou um pouco eu Faz vídeos desde 2014 Fazia vídeos desde 2014 Nunca teve sucesso Nunca conseguiu fazer nada Criou o canal de React Para tentar Pela última vez Ter algum sucesso E até conseguiu um pouquinho Portanto O Salvatore Clássico Eu não sei onde vou botar na skin Este vídeo vai ser difícil Porque os vídeos dele São muito ruins Os vídeos são muito ruins Qualidade baixa De iluminação Qualidade baixa Do comentário Mas eu vou botar ele no ok Pela iniciativa Porque ele é o criador Querendo ou não O Salvatore Clássico É o criador do Salvatore React Portanto Vou botar ele no ok Por isso Depois temos o Salvatore Peaky Blinders Que eu gosto de brincar Em lives Dizendo que é o meu Salvatore Que sou eu Porque o Salvatore Peaky Blinders É a roupa que eu uso Na vida real É a roupa Salvatore Peaky Blinders É vestido Make-up Peaky Blinders Tá ok Eu sempre gostei de vestir De uma forma um pouquinho mais formal É uma evolução do Salvatore Clássico Mas não é uma evolução suficiente Para botar no bom Eu botaria até no ok Mas lembrando O Salvatore Clássico só está no ok Porque ele é o criador Portanto eu vou descer o Salvatore Peaky Blinders Para ruim Ou talvez até muito ruim Porque lá está É a questão da iluminação A questão dos comentários Eu sempre lembro que O microfone não era muito bom Lembro também que Os vídeos Tinham o volume muito baixo E depois a minha voz estava muito alta Então assim É muito ruim Lembrando O Salvatore Clássico também estaria aqui Se ele não fosse o criador Portanto eu botei ele No ok E está sendo divertido Vamos para o Salvatore Ruivo O Salvatore Ruivo Já é um Salvatore Que eu tinha quantos inscritos Eu acho que eu tinha 15 mil inscritos No Salvatore Ruivo O Salvatore Ruivo Foi muito na ideia de Pintando o cabelo Eu acho que vou ter mais inscritos Foi muito nessa ideia A ideia clássica que havia Naquele tempo De youtuber Tente pintar o cabelo Para ter inscritos Então O Salvatore Ruivo Foi inteligente Eu fui inteligente nessa altura Os vídeos Eu não acho que sejam As melhores coisas que há Ainda tem muito salvatoriano Que gosta de ir ver os vídeos Do Salvatore Ruivo Vídeos por exemplo Do Cat Ghost É um clássico aqui no canal E é do Salvatore Ruivo Mas eu não acho que seja A melhor coisa Em termos de react Tem alguns Among Us Que também são bons Eu vou botar no ok O Salvatore Ruivo Está ok O Salvatore Loiro Eu já vou botar no bom Porque o Salvatore Loiro É uma evolução Do Salvatore Ruivo E no Salvatore Loiro Já tem reacts Onde eu posso assistir hoje Que eu vou assistir E não acho cringe Não acho ruim Por exemplo Estava a ver muito na época Among Us Era 2020 ainda Estava a ver muito Among Us E tudo mais E os meus reacts Ao Among Us Do Salvatore Loiro Acho que são muito legais Acho que até hoje Dá para assistir E até hoje Dá para se divertir com eles Acho que dá para fazer Um conteúdo bom Eu acho o Salvatore Loiro Realmente uma evolução Do Salvatore Ruivo Lembrando que eles fazem parte Da primeira Da segunda dinastia Dos Salvatores Não é? A primeira dinastia Seria o clássico Peaky Blinders E depois começa uma dinastia Com as pinturas de cabelo É uma dinastia nova E eu acho o Salvatore Loiro Melhor que o Ruivo Seguindo então Para aquele que é lendário O Salvatore Red É lendário Em vários níveis O Salvatore Red Sozinho Fez 50 mil inscritos Para vocês terem uma noção Temos de 117 mil agora Portanto O Salvatore Red Sozinho Fez metade Quase metade Dos inscritos Que nós temos aqui Lembrando que também Temos aqui 3 Salvatore Reds Até 4 Eu já vou falar Das diferenças deles Mas o Salvatore Red clássico Eu vou botar ao lado Do Salvatore Red Loiro Há quem discorde Há quem vai dizer para você Que o Salvatore Red É melhor que o Salvatore Loiro Eu não acho Eu acho que o Salvatore Red Vai ficando um pouquinho melhor Depois Mas existe um problema Nesta dinastia Que é a segunda dinastia Dos Salvatores Que é a dinastia Das pinturas de cabelo Ele tinha um problema Que era o politicamente correto E vocês têm de entender Que porque é que isso acontecia Gente O Salvatore Clássico Que foi o Salvatore Que criou o canal Ele estava frustrado Eu estava frustrado Na altura Eu estou falando ele Para vocês entenderem melhor Tá ok Mas sou eu Todos sou eu Eu estava frustrado Na altura Porque já eram 5, 6 anos Tentando ser youtuber E eu não estava conseguindo O máximo que eu tinha tido De visualizações Era 500 Visualizações Num vídeo que se chamava 5 maneiras de esquecer A ex-namorada Olhem só E o máximo era 500 Em 5 anos Eu não consegui passar disso Então era muita frustração E na segunda dinastia De Salvatore Aqui é o Salvatore Ruivo Loire e Red Havia um problema Chamado Que eu chamo De politicamente correto Que era o seguinte O Salvatore Red Ele dava sempre a opinião Que sabia que o público Ia gostar Quando ele tinha uma opinião Polémica Ele não falava Ele só falava Quando sabia que o público Ia gostar Portanto eu acho No fundo O Salvatore Red Muito manipulador Eu acho ele manipulador Eu acho que Para dar opinião É muito ruim Porque ele não dava a opinião dele O Salvatore Red Não dava a opinião dele O Salvatore Red Dava a opinião Que sabia que o público Ia gostar O Salvatore Red Era daqueles caras Que por exemplo Como é português Ele ia passar Metade do vídeo Dizendo Peço desculpa Por ser português Peço desculpa Por ter roubado o ouro Tá ligado Esses caras meio Então o Salvatore Red Era bem isso Mas não temos de Ignorar o facto De que ele conseguiu 50 mil inscritos Sozinho Não foi ele sozinho Foram estes 3 aqui Que nós vamos falar Salvatore Red 1 Eu vou colocar Ao lado do loiro Salvatore Red 2 Eu vou colocar Aqui no ok Porque consegue ainda Ser mais politicamente Correto que o Salvatore Red original Na minha opinião E começou a reagir A muito anime Foi com o Salvatore Red 2 Que começaram a vir Os animes O Salvatore Red 2 Em termos de aparência É O cabelo tinha crescido Basicamente Naquela altura Então eu estava usando Uma bandana Era essa a diferença Vocês conseguem ver Aqui na foto Ele trouxe os animes Ao canal Então por isso Ele vai desistir Um pouquinho Porque anime É uma desgraça mesmo Mas depois temos O Salvatore Red Definitivo E vocês vão ver Que a palavra Definitivo É encontrada Em várias skins E em várias dinastias Aqui no canal Salvatore Red Definitivo Eu vou colocar Ou no bom Ou no muito bom Eu não sei Porquê? Porque ele trouxe as gravatas E as gravatas São muito importantes Aqui para o canal Mas não deixa De ser difícil dizer Ele continuava A reagir muito A anime Mas ele trouxe as gravatas Então eu vou colocar Aqui no bom Está ok Apesar de não ser A melhor coisa do mundo Enfim Salvatore Este aqui é o Red Wine Não é? Este aqui é o Salvatore Red Wine Que é um vermelho Assim já indo Para a cor do vinho Está ligado? Até por isso É que ele tem esse nome Red Wine Red Vinho Vermelho Vinho Está ligado? É muito parecido Com o das gravatas Só muda a cor do cabelo Sinceramente Mas eu vou botar em bom Ou em ok Ou em bom Eu vou botar em ok Porque eu estou botando Muitos no bom Acho que isso é meio pai Salvatore Eger Eu gosto muito Salvatore Eger Salvatore Eger é um cara Que já não era tão fedorente Como o Salvatore Red 2 Nem como o definitivo Mas ainda reagia muito A anime e tudo mais O que não tem problema Porque era legal Naquela altura Reagir a anime Hoje em dia Eu já não acho tão legal Talvez porque Eu esteja mais velho Mas o Salvatore Eger Eu vou colocar no muito bom Porque o Salvatore Eger O nome é baseado No Eren Eger Por causa do cabelo Eu gosto muito Porque ele já começa A soltar-se das correntes Da dinastia Do cabelo pintado Ele já não faz parte Da dinastia do cabelo pintado Ele já começa A quebrar as correntes Eu acho que Nesta época Mais ou menos Onde se começa a haver Uma defesa Por exemplo Dos ideais do Kira Que é uma coisa muito Salvatoriana Digamos assim Não é? Que os Red Não tinham muita coragem De fazer Eu vou colocar o Eger No muito bom Porque eu acho Que ele é muito melhor Que o Red E do que todos os outros Que estão aqui Apesar de que em números Não foi a maior coisa Até porque não durou muito tempo A maioria das skins Não demoraram muito tempo Salvatore Careca Até hoje o preferido De muita gente Até hoje o preferido De muita gente Eu não sei Eu sinceramente não sei Eu acho o Salvatore Careca Ruim Tá gente? Não deem dislike no vídeo Eu sei que vocês aí Os fãs do Salvatore Careca Vão ficar putinhos Mas mano Eu acho ruim Eu acho ruim Acho feio Eu acho que eu não sou Um cara feio Sinceramente Eu acho que eu não sou Um cara feio Mas eu acho O Salvatore Careca feio Ele conseguiu deixar O Ricardo feio O Ricardo eu Feio Então assim Eu acho que depois O Salvatore Careca de bigode Ainda é pior O Salvatore Careca de bigode Consegue ser pior mano Na moral O que é que estava a acontecer O que é que estava acontecendo Nesta altura mano O Salvatore Careca Eu já acho ruim E depois com bigode Eu ainda acho pior É incrível mano Em termos de números Também não foi muito bom E quando eu falo em termos de números Para vocês terem de entender Que é importante Não é Uma skin Se trouxer vários inscritos novos Ela é boa Se não trouxer muitos Ela é ruim Mas depois também vai depender Um pouco do meu gosto Portanto O Escareca eu vou deixar assim Peço desculpa tá gente Peço desculpa Mas o Escareca eu vou deixar assim Salvatore New Generation Este tem um nome muito legal Eu vou colocar no muito bom Ou talvez até no incrível Eu não sei O Salvatore New Generation É o Salvatore que já está usando Esta câmara aqui Parou de usar o webcam E é um Salvatore que Já não tem o politicamente correto Da era das dinastias E também já não reage tanto A conteúdo de anime Portanto o Salvatore New Generation Você já consegue sentir aqui Uma vinda possível do Magin Que só iria vir depois Passado um ano Ou dois anos Mas você já consegue sentir Uma vibe Magin No Salvatore New Generation Eu gosto muito dele E o Salvatore New Generation Também tem os seus cabelos Que não tem nada a ver Com a segunda dinastia Portanto temos aqui O Salvatore New Generation De cabelo vermelho Que eu vou colocar aqui Muito bom Não vou colocar ao pé Do red clássico Mas como é o New Generation Eu vou diminuir um pouco Porque eu não gostei muito da cor Sinceramente Mas de resto Eles falam da mesma forma O New Generation Acho que só muda um pouco Depois Os cabelos E tudo mais A maneira de gravar Não muda muito As opiniões Não mudam muito também Portanto Outra coisa Que eu estou tendo Em consideração Fazendo esta skin Fazendo esta Esta Tier list Aliás É Os vídeos Que foram gravados Com as skins Por exemplo Para mim O Salvatore Ruivo Seria ruim Se ele não fosse o criador Do react do CatGhost Que é um dos melhores Reacts aqui do canal Portanto Temos de ter isso em consideração também Salvatore New Generation Red Vou colocar ao lado do Salvatore Jäger Que é no muito bom Mas O Salvatore New Generation Eu talvez vá descer aqui Porque depois eu tenho que pôr aqui Outras coisas que eu não sei E vai ser difícil Eu vou botar aqui Eu preciso de descer isto tudo Isto está tudo errado Eu vou descer Os Red Para aqui Para o OK Está OK E vou botar o New Generation No muito bom E o Jäger Aqui E vou botar assim OK Eu vou botar Ok Peço desculpa Mudei A Tier List também Mas eu vou realmente Botar o Jäger no OK Não são ruins Está longe de ser ruins Mas também não são bons Portanto Eu não podia chamar aquilo de bom É muito politicamente correto É manipulador Eu só queria saber de números Na minha opinião Eu naquela altura Eu estou falando de mim Eu naquela altura Só queria saber de números Só queria que o canal crescesse E tudo mais Eu falava tudo Para o canal crescer Tudo Tipo eu estava pouco me fodendo Para o público E tudo mais Para a noção de comunidade Então assim Parabéns Conseguiu 50 mil inscritos O Salvatore Red Este Salvatore aqui Conseguiu 50 mil inscritos Mas Ok Portanto Os New Generation Eu já vou botar Aqui Vou descer o New Generation Red Para o bom Porque o cabelo faz lembrar O Red clássico Eu não gosto Então vou deixar o New Generation No muito bom Ao lado do New Generation Vou botar o New Generation Loiro Porque o New Generation Loiro Tem alguns dos melhores React do Salvatore React Que é por exemplo O fim do mundo React ao Goal Art É muito bom E também Acho que foi naquela altura Que eu comecei a reagir A Pokémon Tipo E foi bem legal Foi uma época bem legal Vocês podem ver Que o New Generation Loiro Tem as sobrancelhas Sobrancelhas loiras Também O que é interessante É um detalhe interessante Eu vou botar no muito bom Ao lado do New Generation Clássico Outro que eu acho Muito ruim É o New Generation Preto Que é Um dos meus moderadores Deu a ideia de chamar Salvatore Black Eu não gosto Que lá está Faz parte do New Generation Mas é o cabelo pintado preto E as sobrancelhas pintadas de preto Horrível velho Eu achei horrível Na moral A maneira de gravar A maneira de gravar Está parecida Com os do New Generation Mas É muito feio É muito feio Tipo assim Se é feio Vai para aqui Na moral Temos mais um Salvatore Careca E este é o Salvatore Careca Definitivo Como eu tinha falado para vocês Tem algumas skins Que tem a palavra Definitivo E mano Definitivo Eu vou colocar aqui No bom Tá ok Ai Salvatore Mas o Careca Se botou no ruim Mas mano O definitivo Tem um cortezinho Na sobrancelha Isso é muito legal Eu nunca tinha tido coragem De fazer um corte Na sobrancelha Mas na altura Do Salvatore Careca A depressão Estava batendo fundo Então eu raspei o cabelo E ainda fiz cortinho Na sobrancelha Portanto reparem bem O quão a depressão Estava batendo fundo Naquela altura Salvatore Britânico Eu não gosto Vou botar no muito ruim Ou no ruim Ou no muito ruim Ou no ruim O Salvatore Britânico É um Salvatore Que usava este chapéu Não porque era legal Era só para tapar a careca Do Salvatore Careca Porque ele vem depois Do Salvatore Careca Tá ligado E estava naquela parte Em que o cabelo Estava meio ruim Tipo aquela parte Onde não está careca Nem está muito careca Então Nem está careca Nem está com muito cabelo Eu não sei explicar Então a minha ideia Na altura Foi colocar este chapéu Que eu achei ruim Olhando agora para trás Eu vou botar aqui No ruim Eu vou botar no ruim Porque ok Acho que sim Depois temos aqui Algumas skins Que são um pouco mais filler Por exemplo a skin Do Pirata Moderno Que muitos de vocês gostam Eu também gosto Acho que foi uma boa ideia Na altura Mas eu vou botar no ok Porque é filler É uma skin filler Não é uma skin Realmente que importa Muito Depois temos aqui O Salvatore Pirata Este aqui faz lembrar O Salvatore Do Colónio Contra Ataca O que era muito legal Portanto eu vou botar no bom Esta época foi muito boa Foi até há pouco tempo Que entrou Na era do Salvatore De Colónio Contra Ataca Durou pouco tempo Mas durou Uns bons meses Que foram bem legais Onde eu reagia muito A Wilson Do Colónio Contra Ataca E na altura Tive um problema no olho E evolui o Pirata Moderno Para o Pirata Clássico Vamos chamar assim Eu acho que esta skin Não tem nome Ou tem Ai o Luís Que é o moderador do canal Vai ficar puto comigo Se eu errar ou não Mas enfim Eu gosto mais deste aqui Pelos vídeos que ele gravava Apesar dos vídeos Que este gravava Também serem legais Enfim Vamos voltar aqui Para as skins Que faltam Faltam quantas Eu estou fazendo muito rápido Não é gente Ah não Não está tão rápido assim não Então vamos lá Este aqui está a mais Não sei se vocês já repararam Porque este já foi Está aqui Está a mais Salvatore Definitivo Salvatore Definitivo É polémico Porque assim Os óculos E agora já vem um pouquinho Da lore salvatoriana Estes óculos aqui São os óculos Que são os óculos do Margin Para quem não sabe São os óculos do Margin E o Margin É uma versão Salvatoriana Que pega apenas 50% Da essência Salvatore Eu vou explicar isso Tudo melhor aqui Tá Vou explicar tudo melhor aqui Onde ele fala sério E dá as suas opiniões De uma forma escrota De uma forma agressiva As opiniões Não deixam de estar certas Na minha opinião E na opinião de nós Aqui na comunidade Não deixa de estar certo Mas eu acho que ele devia Falar um pouquinho mais Com calma Mais vezes Mas não fala Porque os óculos Têm esse efeito Na história Eu vou colocar O Salvatore Definitivo É muito bom Vai ficar em muito bom Tá ok Vai ficar em muito bom Mas depois Eu vou explicar um pouquinho melhor Quando chegarmos aos Margin Salvatore New Generation 2.0 Onde é que está o Salvatore New Generation Está aqui Eu vou botar este aqui No muito bom também O Salvatore New Generation 2.0 É o Salvatore que gravou O vídeo do Kira Por exemplo Que é o vídeo favorito De muita gente aí Eu gosto do Salvatore 2.0 De New Generation Não é Não é muito diferente deste aqui Só que passaram alguns meses já Portanto Não muda muita coisa Vamos assim O Ricardinho O Ricardinho é uma skin Que eu gosto muito É uma skin canon Está ok Apesar de não gravar muito Mas o Ricardinho Normalmente aqui nos memes do canal É o cara que está sempre aqui Do lado de fora da câmera E quando alguém fala É o Ricardinho que fala Eu acho que Em termos de react Qualidade de react Ele era um ok Ele não era muito Não era muito bom não Mas Ele Depois na lore Ele ficou importante Porque ele começou a falar muito E tudo mais Eu achei E sou interessante Mas eu mesmo assim Acho que vou deixar no ok Porque assim Estamos falando de youtubers De react não é O Ricardinho gravou muito pouco Entramos aqui agora Em três skins Que são quase filler Quase filler Esta aqui é filler Mas eu já vou mostrar Esta aqui é o Salvatore Bardac Eu gostei muito do Salvatore Bardac Tá Gostei muito da ideia de Usar uma gravata Na testa Qual foi o problema? Naquela altura O RK Play estava sendo cancelado E quando eu gravei com o Salvatore Bardac Começaram a comparar-me com o RK Play Eu não gostei nada disso Então eu tive de parar Então eu tive de parar De gravar com o Bardac Eu tentei até mudar a cor Da fita Mas não deu certo Continuaram a comparar-me com o RK Play Então Enfim Foram duas skins Que duraram muito tempo Eu gostei muito delas Principalmente do Bardac Eu gostei muito do Bardac Clássico Este é o Bardac Branco Mas enfim Foi um mau timing Naquela altura Pelos vídeos Salvatore Sonic Que mudou o nome Graças a vocês Vocês deram a ideia De colocar o nome de Salvatore Blue Eu gostei muito mais Do nome Salvatore Blue Só que não gostei nada da skin Portanto eu vou botar em péssimo É a primeira vez Que nós temos um péssimo Aqui na nossa skin Na nossa tier list de Salvatores Cara é muito ruim É muito ruim Tipo o cabelo é muito ruim A franja é muito ruim Tipo não tem como defender O Salvatore Sonic Ou o Salvatore Blue Acho que só tem 3 vídeos Do Salvatore Blue Mas é muito ruim Cara O react até está bem feito Mas não dá para tomar atenção Porque aquele cabelo É tão horrível E chegámos à era Dos Magins A era que muita gente Tem dúvida E olha Eu sinceramente Não sei como Vou contar para vocês Aqui no vídeo Primeiro temos o Salvatore Máscara Que é considerado Um Magin Porque isto aqui É a Dinastia Magin A Dinastia Magin Vem até aqui Ao Magin Definitivo O Salvatore Máscara Vem com Os 100 mil inscritos Eu vou botar aqui Mas calma Eu já boto no sítio certo Vem com os 100 mil inscritos E vem com uma mudança De Mindset Do Salvatore React Onde eu queria que o canal Fosse um pouquinho mais sério Não sei se eu hoje em dia Estou arrependido Talvez eu esteja um pouco arrependido Mas eu queria que o canal A partir dos 100 mil inscritos Fosse um pouquinho Mais sério Até por isso Eu criei a lore da Máscara E há um vídeo De introdução da Máscara E tudo mais Deu botando a Máscara E tudo mais Eu acho legal Mas no final É só basicamente A versão 1.0 Do que viria depois De qualquer das formas Eu vou botar no Incrível Porque não deixa de ser um Magin E não deixa de ser um Salvatore Máscara Que ainda é o favorito De algumas pessoas E eu gosto do Salvatore Máscara Eu só acho que Hoje em dia Eu teria pintado os olhos Antes de botar a Máscara Tá ligado? Porque assim fica meio paia E fica BDSM É assim que fala? Eu não sei Essas coisas estranhas Chegamos aos Magins E aos Coringas Gente, vamos lá Para gente que não entende O Salvatore React E fica muito ofendido Quando o Magin Vem aqui no canal Vocês têm de entender uma coisa Estas duas skins Que estão aqui divididas em quatro Eu já vou explicar para vocês São as duas mais importantes Da história do Salvatore React Porque elas duas Sou eu Só que São Como é que eu ia explicar? O Magin de Salvatore E o Salvatore Coringa Sou eu Dividido em dois O Magin de Salvatore É 50% E a Salvatore Coringa É 50% Até por isso é que não dá Para fazer uma fusão De skins Como alguns de vocês pedem Para fazer a skin do Magin Fundir com a skin do Coringa E fazer o Magin Não dá porque A skin Magin de Salvatore E a skin de Salvatore Coringa Sou eu Dividido Ao meio Onde é que se vê essa divisão? Onde é que se vê essa divisão? No Magin Vê-se na maneira De ele dar opinião Portanto Eu concordo Obviamente Porque sou eu Com as opiniões do Magin Eu concordo com ele Mas Eu Ricardo Eu Ricardo Não dou Na minha vida pessoal As minhas opiniões Da mesma forma Que o Magin dá Porque o Magin dá De uma forma agressiva O Magin dá De uma forma grossa Ele quer machucar Portanto Não sei se vocês lembram Do início Da era Magin Tinha até um avisinho No início dos vídeos Onde explicava Oh Vem aí o Magin Portanto As opiniões dele São exageradas De propósito Para causar impacto No público Não levem a sério Nunca ninguém lia Aquilo ali E levavam sempre a sério Até hoje levam a sério Mas o Magin Salvatore Apesar de ser eu Apesar de ser as minhas opiniões Elas são dadas De forma exagerada Até para fazer Comparação Ao Magin Vegeta É daí que vem o Magin Porra Para quem não conhece O Magin Vegeta É um personagem De Dragon Ball Onde é o Vegeta Que já é um cara Meio grosso E tudo mais Mas quando ele fica Magin Ele fica ainda mais louco Ele fica Querendo quebrar tudo Matou várias pessoas Inocentes E tudo mais Então o Magin É isso Ele é 50% De mim E se juntar Os outros 50% Que sou o Salvatore Coringa Eu fico uma pessoa Muito mais tranquila Eu não sou lunático Tá ok Mas o Magin Sozinho É Dá as suas opiniões De uma forma mais Grossa Eu vou botar o Magin No GOAT Pelo que ele representa Aqui no Salvatore React Tá ok E agora vem o Magin Definitivo Mano Se o Salvatore definitivo Já era aquilo Que eu tinha falado para vocês Estes são os óculos do Magin Então imaginem O que é que acontece Ao Magin de Salvatore Quando ele está com os óculos Ele vai dar a opinião De uma forma muito Muito grosseira Ao ponto de que Quem não conhece A história do canal Quem não conhece O que o Salvatore React é Vai ficar muito ofendidinho Mas faz parte Do que a skin é O Magin de Salvatore Definitivo É Basicamente Uma versão super Saiyajin do Magin de Salvatore Só que é muito pesado Para vocês terem uma ideia Para vocês terem uma ideia No fim de eu gravar Com o Magin de Salvatore definitivo Por exemplo Na treta da Jun Li Eu quase desmaiei Estou falando sério Do fundo do coração Eu quase desmaiei De tanto gritar De tanto Xingar De tanto Exagerar mesmo Porque é um exagero É um exagero O Magin de Salvatore definitivo É um exagero E eu quase desmaiei No fim de gravar os vídeos Tive de me acalmar E tudo mais Portanto O Magin de Salvatore Vou botar em Goat Mas o definitivo Vou botar apenas em Incrível Porque É muito pesado É muito pesado Tanto que eu depois Nem vi os vídeos Eu não vi os vídeos Eu gravei com o Magin de Salvatore definitivo A treta da Jun Li Eu disse tudo o que eu concordava Mas de forma muito grossa Eu não teria falado De uma forma tão grossa Se não fosse O Magin de Salvatore definitivo Porque faz parte da skin E tudo mais Mas Eu depois não consegui ver os vídeos Porque é Uma agressividade tão grande É uma Um esculacho tão grande Que Eu fico até meio Não é com cringe Eu não tenho cringe Mas fico tipo Ai É uma bad vibe tão grande Que eu não quero ver Está ligado Essa bad vibe Já não se vê aqui No Salvatore Coringa Vamos falar do Salvatore Coringa Então Salvatore Coringa São os outros 50% de mim Portanto são a parte da zoeira Que é uma parte que eu gosto muito Eu costumo dizer Que eu sou dividido em 50% Para margem E 50% para coringa Precisamente porque 50% de mim gosta de falar De assuntos sérios E depois exagero Para causar impacto No público Como o aviso dizia Durante meses Aqui no canal Aquele aviso Que dizia O que é o Salvatore React E tinha um textinho Estava lá explicado E o Coringa Não consigo rir Porque o margem de Salvatore Não é para rir Ele é pesado O margem de Salvatore É uma personagem Não é personagem É uma skin pesada Lá está Isso foi resolvido Quando o Coringa Entrou no canal E quando o Coringa Entrou no canal Trouxe uma paz Trouxe uma tranquilidade Trouxe uma zoeira de volta Que se notou até em números O Salvatore Coringa Faz muito mais inscrito Do que o margem de Salvatore Porque ele é mais zoeiro Ela é a minha parte Mais criança Ela é a minha parte Menos chata Não é no sentido Que o margem seja chato Não estou dizendo isso Estou dizendo É que o margem Como fala de assunto Muito sério Muita gente pode achar Os assuntos muito sérios Chatos O Coringa não fala disso O Coringa só quer ver Minecraft Quer ver gameplay Quer ver esse tipo de coisas Está ligado Portanto Vocês aqui no GOAT Tem aí o Ricardo Salvatore Está aqui Está aqui Só que ele está dividido em dois 50% 50% Depois tem a versão inicial Do Salvatore Coringa Que era assustadora Eu vou botar no bom aqui Que ainda tinha Barbie Por causa disso Era assustador Portanto Não acho tão legal Para uma skin Que é suposto ser fofa E tudo mais Ela ser assustadora Portanto O Salvatore Coringa É uma skin Palhacinho Uma skin mais tranquila Mais leve Que é necessária Para o Salvatore React E é a principal skin Salvatore React Atualmente Por isso eu até vou botar assim Porque o Salvatore Coringa Ele precisa de ser O protagonista do canal Ele precisa de ser Porquê? Porque é ele que traz a zoeira E no canal Ainda é O foco A zoeira O margin é só Para quando houver Assunto sério Portanto Como o foco Ainda é a zoeira O Salvatore Coringa Ainda é Protagonista Do canal E quando eu digo Protagonista É o principal Pronto É o que está gravando O margin depois Vem quando for Assuntos mais polémicos E tudo mais E lembrem sempre Se vocês virem O margin de Salvatore Definitivo Que é o que tem os óculos Se preparem Porque vai ser Muito esculacho mesmo E vocês têm de entender Que é assim que funciona o canal Esta aqui estava repetida Portanto Acho que ficamos assim Com a tier list Dos 30 skins De Salvatore React Gostei muito De fazer este vídeo Foi muito Muito legal Estou curioso Para ver a vossa reação Eu gostava de saber A vossa opinião Também sobre as skins E será que já acabou Será que não vai ter mais skins Eu não sei vocês Mas o Salvatore Coringa Parece que vai evoluir O Salvatore Coringa Já repararam que Apesar de ser A skin principal Do Salvatore React Ele não tem uma versão Definitivo Porque o margin Tem a versão definitiva Red tem a Definitiva Qual eram outros Que tinham definitivo Havia muitos Que tinham a versão definitiva O New Generation Tem a versão definitiva O Coringa ainda não Será que o Coringa Vai ganhar uma versão Definitiva nos próximos dias Eu não sei Deixem like gente Espero que tenham gostado Desta explicação Do que é o Salvatore React E muito obrigado Pelo vosso apoio Vamos continuar Com o Coringa Que é o Salvatore da Paz E espero que Sinceramente Do fundo do coração Espero que não seja necessário Trazer o margin Nunca mais Porque Quando ele vem É porque Houve treta E eu não quero Que haja muita treta Na internet Foi um prazer Fazer este vídeo Já não gravava um vídeo Sendo o Ricardo Há muito tempo Ainda estou um pouco tímido Portanto vou desligar A câmera aqui Tchau